Item de número 13, processo número 48500-00-02-21 de 2015. Autorização para emitir termo de intimação acompanhado de relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão para cientificar a SPEBR Transmissora Cearense de Energia, TCE, quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo de inadimplência mediante a caducidade de concessão, objeto de contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, número 4, de 2014. Diretor, relator, André Pepitone da Nóbrega. Bom, esse processo, a gente no relatório historia desde a da origem, mas eu vou começar a ler o relatório do item 23. Então ele foi para o Ministério, voltou então na 46ª reunião pública, que foi em 8 de dezembro, a diretoria decidiu então encaminhar os autos para o Ministério, recomendar o Ministério avaliar a necessidade de estudo, perdão, encaminhar os autos para o Ministério propondo a caducidade, recomendar o Ministério que avaliasse a necessidade de estudo para viabilizar o acesso, tendo em vista que a obra não ia sair, e determinar a SCT que adotasse providências relativas à execução da garantia de fiel cumprimento. E pelo ofício 502, então, da diretoria do Anel, a matéria foi encaminhada para o Ministério. Lá no Departamento de Outorgas, foi elaborada a nota técnica 19 de 20 de janeiro, recomendando a caducidade da concessão objeto do contrato número 4. A Secretaria de Planejamento do Ministério, por intermédio do ofício 43, 16 de fevereiro, atendendo a recomendação da consultoria jurídica do Ministério, constante do Memorando 37 da Conju do Ministério, devolver o processo ao Anel para complementar a instrução. E é isso que estamos fazendo desde então. Isso ocorreu porque o relatório de comunicação de falhas e transgressões, apesar de ter sido publicado no Diário Oficial da União, não foi encaminhado à transmissora, o que, ao ver jurídico, poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa. Então, a gente resolveu sanar essa questão procedimental no processo. Aí, assim, 24 de fevereiro, então, a fiscalização, por via postal, encaminhou à transmissora cearense o ofício 83, acompanhado do relatório de falhas e transgressões, e estabeleceu 45 dias para que a transmissora regularizasse as falhas e as transgressões. Por meio do ofício 153, de 12 de abril, a SFE convocou a transmissora cearense para a reunião, que foi realizada em 28 de abril, para discutir o plano de recuperação. E, pelo Memorando 194, de 29 de abril, a fiscalização, então, encaminhou à diretoria da Anel a exposição de motivos para o termo de intimação, recomendando cientificar a transmissora cearense, por meio de TI, a ser emitido pela fiscalização econômica e financeira e do serviço de eletricidade, acompanhado do relatório de comunicação de falhas e transgressões quanto à possibilidade de instalação do processo administrativo de inadimplência mediante a caducidade da concessão ao relatório. Procuradoria. Em relação aos itens 13 e 14, a Procuradoria opina para que seja autorizada a emissão de termos de intimação em face da concessionária, tendo em vista que os fatos descritos no relatório configuram hipótese de declaração de caducidade descrita no artigo 38 da Lei nº 8987,95, bem como foi sanada a falha na intimação do agente. Então, a fundamentação é isso, é exercer a ampla defesa, o contraditório, e agora, tendo em vista que já foi encaminhado para a gente previamente, agora emitir o TI e encaminhar novamente o relatório para que a gente possa se manifestar, faz parte do bom exercício do contraditório. Então, se os diretores me permitirem, vou direto ao dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0002.21.2015, dígito 68, voto para autorizar a SFE emitir termo de intimação acompanhado de relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão nº 3 para cientificar a SPE BR transmissora cearense quanto à possibilidade de instalação do processo administrativo e inadimplência mediante a caducidade da concessão ao objeto do contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 4, 2014, celebrado em 29 de janeiro de 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar as falhas e as transgressões apontadas. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar a SFE emitir o termo de intimação acompanhado do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão para cientificar a SFE BR transmissora cearense de energia limitada quanto à possibilidade de instauração de processo administrativo de inadimplência mediante a caducidade da concessão objeto do contrato de concessão Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica 4, 2014, ANEL, celebrado em 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar as falhas e transgressões apontadas no relatório. Próximo item. Próximo item.